Música Yudhka Pela Niyam Sab Kuch Bula Kar Zirf Vahar Karnei Parthyaan Do Ek Lumbi Saas Lo Yudhka Dousra Niyam Nazre Jukar Karnei Dushman Ki Aakho Me Aakhe Daal Karo Usse Dekho Kud Ko Bacau Sarjao Ar Vahar Karo Dushman Ki Nazro Se Nazre Nahi Hata Ani Cheet Tumhari Hoaghi Aakha Mera Abhyaas Ho Giyaya Mujhe Bratiyoghita Dekhnei Jana Abhi Tumhara Abhyaas Purn Nahin Uvahe Malhe Rao Tum Kahi Nahin Jayao Ghe Nahin Mujhe Abhi Jana Hai Khabar Dar Malhe Rao Pichni Bari Tumhari Aai Se Shikaiat Khi Ghe Thin Na Pata Hai Kya Alat Hoi Tti Tumhari Aap Phrase Tumhye Tumhari Aai Se Daat Khani Hai Jayao Ghoji Giri Ghe Gira Giri Aap Mujhe Dara Raya Aap Tumhari tremu Aap Tumhari Aap Tumhari Tumhari Aap Tumhari Eu posso dizer que eu não posso dizer que você não conseguiu. Mugta, você escreve-se o que você escreve-se. Sim, sim. E você escreve-se o que você escreve-se. Mugta, você não precisa de errado. Mugta, você escreve-se. Mugta, você escreve-se. Mugta, você escreve-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Não há nada, Sarja. Nós vamos fazer você, Abiaz. Espera, Subhidhar Zí. Por que você vai fazer? Eu vou fazer. Nós sabemos que você vai fazer, Sarja. Abiaz você não vai fazer, não? Então, nós vamos fazer. E um passo, Sarja. E um passo, você vai fazer isso. Nós estamos só nos mostrando a caminho. Um passo, sempre cuidado, Sarja. Não há nada, não há nada. Hãm eche a duchman ki Aankhon me aankhhe Daal kar dhekna Haan Elia Kal jab tum Pachôs ke pás thim Tocco tea subedar ji me Mujhe altim shanom Me Guru Manzrutia Eu conheci o meu filho, ele é o Naryal, o que é o Naryal é o Naryal, o que ele é tão forte, o que ele é tão forte, o que ele é tão forte. O que ele é? O que você quer dizer? Sehena que pramukha se chama de serna. Para você fazer a abiaz. Você tem o dinheiro que você me matou. Você tem o que você me matou. Você tem o que eu me matou. Mas ele também tem o que você tem. Ele também tem um grande grande grande. Vai, senhor. Ele vai. Ele vai. Vai, senhor. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Você precisa de uma água em água em água em água. Você precisa de uma água em água em água em água. Fale-se aqui e vamos para mostrar-se novamente. Vamos! Não sei, como é cada vez? Como é cada vez que a gente vai indo a caminho? Beleza. Javai Sahib. Lhe. 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 Lhe, Javai Sahib. Nós achamos que essa coisa não é? Ele não pode deixar ele. Lhe, Javai Sahib. Lhe, Javai Sahib. Lhe, Javai Sahib. Lhe, Ailya. Lhe, Javai Sahib. Lhe, Javai Sahib. Lhe, Javai Sahib. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?